Estamos diante de uma cena incrível. Uma galinha com seus filhotes no Parque da Água Branca. Nossa, que incrível. Está procurando minhoquinhas, procurando milho enterrado. A Nádia está aqui tentando ver um esquema e estratégia para pegar um pinto e botar na bolsa. Ela está com muita fome. Ela está com muita fome. A galinha e a Nádia também. A Nádia quer comer a galinha. O galo está chegando. O galo também quer comer a galinha. Só que o galo quer comer de outra forma. Não como a Nádia, cozida ou crua. E aqui tem mais um galo. Na verdade, eles estão pensando seriamente em fazer uma espécie de suruba. Uma luta frenética. Chegou mais outra galinha assanhada. Louquinha, louquinha. Na verdade, aquela gala ali que está... Galinha, galinha louca. Que ela está cavando o chão. Ciscando. A expressão correta. Ela está procurando alimentação para os seus filhos. Isso. Ela é uma mãe preocupada. Isso. E o legal é que aqui no Parque da Água Branca, elas vivem em liberdade, ciscando pelas trilhas. Galinhas aqui, nós estamos na trilha do Pau Brasil, né? Com direito a tudo e qualquer coisa que elas quiserem. Inclusive sexo explícito. Tudo e qualquer coisa. Seus ninhos ilicitamente em qualquer espaço do parque. Aqui, as galinhas têm todo o direito de fazer tudo como elas bem entenderem. Eu vou finalizar que está ficando estressante já ver as galinhas ciscando. Como vocês podem ver os outros? Ainda não, eu vou finalizar a minha mãe. Como vocês podem ver... Eu vou finalizar a minha mãe. Como vocês podem ver... Eu vou finalizar a minha mãe.